Olá, amores do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma geleia de uvas pretas, que é uma delícia, é fácil e fica deliciosa, que nós vamos usar como acompanhamento para um sorvete de uva super cremoso, que a receitinha em breve vai estar no canal também. Então, você que está entrando agora e não é inscrito, se inscreve e ative as notificações para receber todas as receitinhas aqui do canal em primeira mão. Para essa receita da geleia de uva, nós vamos precisar de um quilo de uvas pretas sem caroço, eu já lavei e deixei aqui reservado, duas xícaras de chá de açúcar, lembrando que hoje as minhas xícaras medem 200 ml, se você achar que fica muito doce, você pode usar uma xícara só, eu vou usar duas, tá bom? Ingredientes fáceis e uma receita deliciosa incrível. Então, eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa delícia e já já eu volto. Então, vamos começar a nossa receita. Aqui em uma panela eu coloquei toda a quantidade de uva, eu deixei as uvas inteiras, tá vendo? Não cortei ao meio. Vamos colocar toda a quantidade de açúcar. eu estou usando duas xícaras, você pode usar uma só, se você preferir. E aqui tem um segredinho, você pode colocar metade de um limão espremido na hora, ou você pode colocar uma colher de sobremesa de vinagre, tá bom? Pode ser o vinagre de álcool, o vinagre de limão, o vinagre que você tiver na sua casa. Aqui nós vamos dar uma leve misturada, dessa forma, e nós vamos levar essa mistura aqui ao fogo. Aqui, com o fogo ligado, fogo ligado médio, você dá apenas uma leve mexida, dessa forma, e vamos deixar aqui em fogo médio apurando, tá bom? Não precisa cobrir. De tempos em tempos eu volto para mostrar para vocês. Olha só, depois de alguns minutinhos aqui, olha só a cor que começa a soltar da cauda dessa uva, que lindo que fica. Vocês não imaginam a delícia que é essa geleia, dá para vocês consumir como decoração para bolos, em pães, dá para vocês também acompanhar com sorvete, que é o que nós vamos fazer. Fica realmente muito bom. Então, vou deixar fervendo mais um pouco, e já já eu volto para mostrar para vocês. Olha só, a nossa geleia de uva continua aqui no fogo fervendo, olha só a cor que fica, que incrível que é. Vocês não imaginam o sabor dessa geleia depois que está pronta. Eu vou deixar aqui fervendo, é assim que chegar no ponto de geleia, eu volto para mostrar para vocês. O importante agora é o fogo ficar de médio para baixo, tá bom? Não precisa mexer. Olha só, depois de 35 minutos no fogo, reduziu completamente, esse é o ponto da nossa geleia. Você pega um pouquinho da cauda, e ela fica em ponto de fio. Agora eu vou desligar o fogo, vou aguardar esfriar, assim que estiver bem fria, eu volto para mostrar para vocês. Olha só a nossa receitinha de geleia de uva finalizada, olha que delícia que fica. Fica com uma cor maravilhosa, é super saborosa para você decorar os seus bolos, para você acompanhar com sorvete, como nós estamos utilizando hoje, e para você também comer com pães e torrada. É uma delícia. Aqui eu tenho um sorvete super cremoso de uva, essa receitinha também em breve vai estar no canal, então você que não é inscrito e está entrando agora, se inscreva e ative as notificações para receber as receitinhas em primeira mão. Quer saber como é que faz esse sorvete super cremoso? Olha isso! Fique ligadinho aqui no canal, que eu vou fazer essa receitinha maravilhosa desse sorvete de uva para vocês também acompanhar com essa deliciosa geleia. Gostou da receitinha da geleia? Então não perca a receitinha do sorvete de uva. A variedade dessa geleia de uva é de até 30 dias guardada em geladeira, até a hora de você servir ou vender. Maravilhoso, não é? Então, meus amores, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita! E até a próxima receita!